Oi gente, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês comprinhas de papelaria. Eu fiz muitas comprinhas de papelaria e eu vim mostrar pra vocês, afinal vocês agora fazem parte da minha família, né? Estou aqui com a mesma roupa do vídeo passado porque eu estou gravando logo em seguida, tá bom gente? Então relevem aí, estou com a mesma roupa, aproveitei que já fiz essa make aqui, né? E vou gravar aqui pra vocês. Então tá aqui as minhas comprinhas, ó. Muita coisa bonita que eu comprei. Mas antes eu vou começar com esse daqui. Que nada mais é que um quadro branco, gente. Pra que eu comprei esse quadro branco? Eu comprei pra botar no quarto da minha filha, porque eu vou estar dando aula pra ela aqui em casa, gente. A minha filha, ela tem déficit de atenção. Ela não presta muita atenção na escola, ela tem dificuldade no aprendizado. Ela ainda não conseguiu começar a ler. Os coleguinhas da... a maioria dos colegas da sala dela já estão lendo, menos ela. Então eu comprei, ó, pra mim estar fazendo os bebezinhos com ela. E eu cansei. Ai, gente, é um cansaço sem fim. Então eu comprei, vou estar fazendo aqui as aulinhas com ela. Vou botar lá na parede do quarto dela aqui, ó. É onde fica o lugarzinho de colocar o apagador, né? E eu achei ele lindo. Ele é 40 centímetros por 60. 40 aqui por 60. E ele foi 54,50, ó. Não sei se vocês estão dando pra ver, ó. Mas ele foi 54,50 reais. Eu achei barato. Ele é super pesado. Mas eu achei barato pra estar dando aulinha em casa, ó. Você também tem seu filho que tem dificuldade em aprendizado. Eu indico pra vocês, né? Que é bom a gente estar dando aulinha de reforço, né? Com nossos filhos. Então, continuando aqui, né? Já comprei também o apagador para quadro branco, ó. Tá mostrando pra vocês. Ó. Tá vendo? Aí eu vou colocar ele aqui assim. E aqui é onde boto os pincelzinhos, ó. Tem lugar pra botar os pincel. Aí comprei. Esse apagador, gente, eu não lembro quanto foi. Então eu não vou falar o preço aqui, tá bom? Que eu joguei também a notinha fora. Aí comprei também dois pincel para quadro branco. E esses daqui, ele é recarregado. Depois que acaba a tinta, aí você só compra, né? A recarga da tinta e coloca. Então, eu comprei esses dois. Um azul e um vermelho. Aí comprei pra mim essas duas canetas. Que aqui em casa a caneta some muito, né? Então eu comprei essas duas canetas. Depois eu comprei, gente, essas duas garrafinhas. Cada uma foi R$6,90. Ó, ainda tá com o precinho aqui, ó. R$6,90. Comprei uma pra Alice e uma pro Paulo, né? Porque eu gosto muito de estar botando suco, tudo e tal, né? Isso aqui é pra usar mesmo dentro de casa. Não é pra mandar pra escola, não. Ela já tem a garrafinha dela de ir pra escola. É pra usar dentro de casa. Eu achei linda e super barato também, né? Aí em seguida, gente, eu comprei essa fita aqui PVC transparente. Que eu uso muito aqui em casa. E comprei essa crepe também. Que eu uso bastante também aqui em casa. Aí comprei também. Olha que lindo, gente. Comprei essa agendinha pra mim tá anotando as coisas, né? Que eu anoto muita coisa aqui. Muito telefone, né? Recado. Eu anoto tudo aqui. Eu lembro que ela foi R$1,90. Alguma coisa assim. Mas foi bem baratinho também. E eu achei bonitinho, né? Aí pra mim. Comprei esse... Como é que chama isso aqui? Grampiador. Comprei esse grampeador aqui, ó. Que é algo bom de se ter em casa. Eu lembro que ele foi uns seis e pouquinho. E já comprei também os grampos pra colocar nele. Aí comprei esse marcador de texto para mim, ó. Ele é roxinho. Ele é bem clarinho. Então eu comprei pra mim tá marcando alguma coisa, né? Que tem que ser marcada. Aqui acabou. Agora vamos para outra sacola. Aqui, gente, eu comprei três chamequinhos. O que acontece? Dois desses chamequinhos eu vou mandar pra escola. Que a professora pediu. E esse daqui eu vou deixar em casa pra fazer dever com tanto o Calice quanto com o Paulo. Que eu quero também começar a ensinar pra ele as cores. Ensinar algumas palavrinhas pra ele. Algumas letras, né? Aí, continuando. Comprei esse aqui pra Alice, ó. Que é... Minha cartela é um amor. Então esse aqui, gente, ó. É muito bom pra criança, ó. Porque é pra criança aprender a fazer as letras, apesar de que ela já sabe. Mas é bom pra tá dando reforço em casa, gente, ó. Aprendendo a ler. Então eu achei muito bacana. E ela foi R$18,90 essa cartelinha aqui. Mas eu achei muito boa, ó, gente. Que você tá ensinando os seus filhos, ó. Então eu vou tá trabalhando com essa cartelinha aqui em casa com a Alice. Aí, em seguida, vem esse aqui, gente. Que lindo. Eu comprei um pra Alice e um pro Paulo. Comprei e a Alice escolheu esse daqui. Da Jolie. E eu comprei do Mickey pro Paulo. O que que é, gente? É uma cartelinha, ó. Aqui vem duas cartelas de adesivo. Olha que lindo. Aqui na frente e aqui atrás. E aqui é pra você pintar, ó, recortar, pintar, entendeu? Pra você também tá fazendo atividades com os seus filhos. Então foi R$5,90. Eu achei super barato porque vem duas cartelas enormes de desenho. E além de ser muito lindo e muito fofo, né, gente? E aqui a do Paulo é do mesmo jeito. Também foi R$5,90. Mas olha que coisa mais linda. Me diz aí se não tá barato, gente. Muito lindo. Duas cartelas de adesivo também. Aí vem aqui. A garrafa caiu. Vem aqui as coisinhas pra ele tá pintando. Aí comprei também duas massinhas pra ele estar brincando também. Comprei, né? Porque eles gostam muito de massinha. Eu gosto muito de estar comprando pra eles. Eu não lembro quanto que foi. Eu falei que não. E comprei pra mim. Olha que lindo, gente. Essa agendinha. Eu achei maravilhosa. Na verdade é um caderno, só que eu vou fazer de agendinha, ó. Eu achei muito linda. Muito fofa. E foi R$9,90. Ah, gente. Tá aqui, ó. A coisa aqui que eu comprei. Pensei que eu tinha jogado fora. Não vou falar os preços, não. Senão vai ficar muito grande. E por último e não menos importante. Comprei. Nada mais é do que papel contact, gente. E esse daqui é de aço inox. E vocês acham o que eu vou fazer com isso aqui? Aqui tem 10 metros. E eu não vou falar o que eu vou fazer. Vou deixar vocês adivinharem o que é que eu vou fazer. Então vocês vão colocar aí nos comentários o que é que eu vou fazer com esse papel de contato lindo de aço inox. O que é que eu vou fazer? Eu quero ver quem vai acertar. Porque eu vou estar fazendo algo ruim isso aqui. Vou gravar um vídeo muito bacana. E eu amei. E aqui tem 10 metros, gente. Eu paguei nesse... 10 metros. Eu paguei R$99,90. Eu achei muito barato. Então, gente. Ó. Lindo, 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 lindo. Ó quem já tá aqui. Fala, amor. Fala, oi, pessoal. Ó. Já tá aqui brincando com a massinha. Olha. É, mãe. E a Alice também brincando. O que você tá fazendo aí? Tô fazendo um peixe. Biscoito de peixe para os picoinhos. Aí. Os dois brincando. Sabe aqui, peixe? O vídeo foi esse. Se você gostou desse vídeo, já vai se inscrevendo no canal. Deixe seu like. Deixe o seu comentário. Pra ver o que você achou das minhas compras de papelaria. Fica com Deus. Um super beijão. E tchau. Tchau. Tchau.